Oi, tudo bem? Estamos aqui no hotel Rio Caribe. Estou com o Mando Sagrado aqui do Grêmio. O mais impressionante é que ontem a gente fez um passeio por Escaretio. Tinha diversos cariocas, outros também gaúchos, que eram colorados. E daí a gente marcou, vim aqui, vocês podem ver, o animador toca a bola ali, jogar um polo aquático. E os caras não, porque eu creio que o Fluminense ia ganhar, o Fluminense não sei o que, o Grêmio estava morto. E aí o Grêmio foi no engenhão, na humildade. Lembrando que o Fred falou que o Grêmio ia beijar lona, que ele só beijava loira, não sei o que. O Fred parece que não compareceu ao jogo, ficou triste, ficou em casa, não sei o que aconteceu. Deve ter ficado com medo do Cris, que é um careca branco, não é loiro. E o Grêmio fez 3x0, fora o chocolate, fora a bola no poste, duelando, fora outro tirambaço de fora do lado do Zé Roberto. E o triste é o seguinte, a piscininha está aqui, e os nossos amigos, os colorados também, não sei, tomaram um chá de sumir. E os nossos amigos cariocas, nem o telefone, atendem. Então eu não sei o que acontece, é uma coisa fabulosa. Eu vim procurar os caras no mar, os caras não estão. E agora eu estou fazendo o SOS aí, vamos, SOS Fluminense. Se vocês aí, alguém, está em Cancun e viu que ontem eram uns 12 caras, não, 12 não. Mais uns 4 caras com a camisa do Colorado, tinha mais uns 4, mais uns 6. No final, no resumo da história, 12 caras, entre gaúchos e cariocas, que apostaram. Fizemos um bookmaker, onde todo mundo apostava que o Fluminense ia ganhar. E marcamos hoje, estou aqui esperando o pau aquático, estou esperando aqui o resultado do bookmaker. E, pô, cadê? Cadê os nossos amigos? Nossos amigos não vieram. A única vantagem é que os nossos amigos têm no Facebook. Como esse vídeo é pro Facebook, em algum momento, nossos amigos vão ter que aparecer, né? Porque, poxa, ganhamos aí no bookmaker, tranquilamente. Mas não, não ganhamos sozinhos, é bom relembrar. Tem mais 3 gremistas aí que ganharam juntos. Mas é isso aí, gurizada, dê uma olhada aqui no... Uma vida difícil, uma vida complicada. Isso aqui é a prainha, feia. Parece que botaram... Parece que o cara da piscina hoje deu uma caprichada no cloro. Dê uma olhada, ela está mais azul que o habitual. Está realmente fabulosa. Lá, lá atrás, a gente está vendo... Lá atrás, a gente está vendo... São 6 bares temáticos, certo? Com culinária mundial, onde o cara pode comer 24 horas. Tem também 4 restaurantes... Não, acho que são mais. Não sei quantos restaurantes são, mas eu só vou em 4. Que é o mexicano, que os caras dizem aqui que é o segundo melhor do... Segundo com mais quantidade de comida, que tem 170 pratos sempre, 24 horas por dia. O italiano, que, poxa, muito bom. Realmente fabuloso. O chinês e o outro, que eu sempre vou... É uma mistura entre comida tailandesa e japonesa, que também é fabuloso. Aqui é a piscininha. Que logo, logo vamos usar. E é isso aí, gurizada. Vamos lá. Uma honra, fiquem aqui. Com essa visita sensacional. E vai rolar logo, logo, um polo aquático. Bem legal. Deixa eu... Aquela animadora Mimi. Gente finíssima. E é isso aí. Dei uma olhada. Vamos pegar o cara na... Pegar o cara ali no jet ski. Tranquilidade. Isso aí, gurizada. Obrigada. Obrigada. Obrigado.